No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o Salmo 23 e esse é mais um vídeo da série O Contexto Explica. Olá, espero que esteja tudo em paz com você. Eu sou o Otávio, seja muito bem-vindo ao canal. Caso você esteja chegando agora e não conhece o nosso trabalho, eu peço que você entre no nosso site www.cristianismointeligente.com.br e ali você vai ter um link sobre nós e vai saber como é o nosso trabalho. Aqui nesse canal eu falo sobre teologia, vida cristã, apresentamos conceitos sobre a Bíblia, como interpretar a Bíblia, enfim, tem uma variedade de assuntos que se você gosta de estudar a Bíblia eu tenho certeza que vai ter algum material aí que vai lhe ajudar. Algumas pessoas perguntaram como podem colaborar financeiramente com o trabalho que nós realizamos aqui no Sertão Paraibano e também com o canal Cristianismo Inteligente. Então o que eu fiz, eu criei uma página para nós, para o canal, ali no Apoia-se, é só você entrar ali, apoia-se barra Cristianismo Inteligente, tem o link aí também na descrição e aí você pode também ser um apoiador do nosso trabalho. E tem também no nosso site cristianismointeligente.com.br outras formas de você poder contribuir, seja pelo Paypal ou pelo PagSeguro, ok? Então se você quer contribuir, tem essas opções aí. E antes de ir para o vídeo, que eu sei que você já está perdendo a paciência, só mais um recadinho. Olha gente, esses dias eu estou demorando para gravar porque eu estou trabalhando em um novo local para gravar os nossos vídeos. Aqui é muito pequeno, às vezes você olha e vê o vídeo bem arrumadinho, mas esse local aqui tem apenas 4 metros quadrados, ou seja, dois assim, dois assim e dois assim. Então é bem apertado, as iluminações aqui ficam muito perto, fica muito quente. Então estou construindo um cômodo aqui ao lado, que vai ficar um pouco maior. E aí se você quiser também colaborar com esse trabalho, se Deus permitir, que a gente termine. E esse projeto, na verdade, tem a única finalidade de produzir mais conteúdos e com mais qualidade para você. Já enrolei demais, então vamos para o assunto do vídeo e eu vou mostrar aqui a tela do meu computador no Salmo 23. Para nós termos algumas considerações aqui, eu já vou explicar para você o que eu quero ensinar aqui nesse vídeo para você. Então vamos lá. Você está vendo aí a tela do meu computador já aberto no Salmo 23. Esse programa aqui que eu uso para estudar a Bíblia. Eu vou abrir um outro também já para você ver. E você está reparando aqui que tem as letras em rosa, em pink, que eu coloquei exatamente em pink para ficar mais chamativo. E também em preto. Já vou te explicar o que é essa diferença de cor. Mas é o seguinte, esse Salmo aqui no verso 1 tem um pequeno detalhe que às vezes faz com que as pessoas interpretem o Salmo todo de uma forma errada. Então vamos lá. Olha, essas letras que estão em pink, é o seguinte. A construção das frases e das palavras no hebraico é diferente do português. O que existe no manuscrito em hebraico, na verdade, é só o que está em preto. Na construção hebraica faz sentido. Para eles, a construção da frase fica perfeita. Para nós, nós precisamos desses outros complementos. É, o meu, nada, me, enfim. Mas vamos lá. Onde está o problema aqui? O problema é que, você já reparou aqui, que esse nada, nada, me, ele realmente não existe no hebraico. Então, o Senhor é o meu pastor, nada, me, faltará. É um problema porque, quando as pessoas interpretam esse nada, me, faltará, logo surge aquela mentalidade que, se o Senhor é o meu pastor, então pronto. Eu vou ter tudo, ele vai me conceder tudo o que eu quero. Tudo o que eu desejar, ele vai me dar. Porque nada vai me faltar. E aí, entra o problema. Porque, quantas vezes, você é um servo fiel ao Senhor e as coisas faltam. É uma interpretação errada. É por isso que eu quero analisar com você aqui o contexto. Quando diz aqui no hebraico, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, ele está dizendo que, se o Senhor for o seu pastor, ele não faltará para você. Ou seja, o Senhor será suficiente para você. E, se ele for suficiente para você, então ele vai suprir as suas necessidades. Porém, você tem que entender que ele não é obrigado a lhe dar um carro zero, uma casa nova, uma conta bancária gorda, um ótimo emprego. Eu creio que esse verso 1, ele se encaixa perfeitamente com o que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 6. Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas? É só você ler o contexto. Talvez a gente faça um vídeo aí. O contexto explica também de Mateus capítulo 6, né? Explicando essa passagem. Mas você vai ver que ele está falando sobre as preocupações da vida. Com o que comer, com o que vestir. E o Senhor Jesus diz o quê? Se vocês buscarem, em primeiro lugar, o reino dos céus, estas coisas. Ou seja, as necessidades básicas, comer, vestir, o Senhor vai suprir. É promessa dele. Então, está dentro desse contexto. Não se encaixa aí na teologia da prosperidade, onde você pode ter tudo. Deus vai dar tudo para você. Você tem que determinar, você tem que exigir. Porque ele falou que vai te dar tudo. Não, esse salmo não está falando a respeito disso. Então, esse nada, ele não está no hebraico. Eu vou te mostrar aqui, nesse outro programa. Nós temos aqui o salmo 23. Deixa eu tirar aqui. Em hebraico, aqui está o salmo 23. No hebraico. Bom, eu não sou muito bom em hebraico. Eu estou aprendendo ainda. Então, eu não vou me arriscar muito aqui nas pronúncias. Mas, e se eu falar errado também, você me perdoe. Porque eu não entendo ainda muito bem o hebraico. Mas, nós temos aqui o tetragrama, que é o nome do Senhor. Aqui a pronúncia, na verdade, se perdeu. Alguns chamam de Iavé. Eu tenho ali uma tendência a pensar que talvez seja Yahweh. Mas, enfim, nós não sabemos ao certo como seria. Mas, nós temos aqui, então, Yahweh, roi, lo, asar. Então, essa expressão aqui é o salmo 23. Então, Senhor. Aqui nós temos pastor, roi, que seria o termo pastor. Lo, o lo, é uma negativa. É o não. Então, Senhor, pastor, não faltará. Então, é isso que está no hebraico. Nas traduções colocaram o nada. E aí nós temos essa tendência a uma interpretação equivocada, que não é bem o que o texto está dizendo. Ok? Então, é muito importante isso daí. Um outro detalhe é que eu estava assistindo um vídeo de um professor de hebraico falando que a palavra roi, ela, na verdade, significa amigo, amigo íntimo. E aí mudaria bastante o sentido aqui do salmo, porque ficaria o Senhor é meu amigo íntimo e não faltará. Ou seja, Ele sempre estará comigo. O problema é que a palavra roi, ela realmente tem o sentido de amigo, de companheiro. Porém, o maior uso dela é como pastor. E eu vou te mostrar isso agora, aqui no outro programa. Então, nós vamos clicar aqui em cima de pastor. Então, isso não é um erro das traduções, não. O nada, a gente até pode considerar que não está no hebraico, embora o nada aqui esteja substituindo o não, que está no hebraico. O lo está no hebraico. Então, talvez aqui seja a negativa. Mas, nada me faltará é bem diferente de não faltará. Então, pode dar uma margem para a teologia da prosperidade. Porque o que dá a entender aqui no texto é que o Senhor não vai faltar. Ou seja, o Senhor não vai falhar com você. Se você tem Ele como seu guia, como seu Senhor, como seu pastor, Ele não falhará com você. Então, faltar aqui está no sentido de falhar. Faltar não no sentido de que tudo que você quer Ele vai te dar, mas no sentido de que Ele não falhará com você. Então, esse é o sentido que está mais próximo aqui do correto, no hebraico. Mas, praticamente todas as traduções que nós temos em português foi traduzido realmente aqui por nada. Me faltará. Talvez pelo restante do contexto. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a palavra pastor. Porque alguns disseram aí, estão dizendo que o correto seria amigo. Eu vou clicar aqui agora. Você vai ver que vai abrir aí o dicionário de Strong. e ele vai dar o significado dessa palavra roi, que é apacentar, cuidar, pastar, alimentar. Então, tem vários significados aqui. E lá no final, ele tem, sim, o significado de amigo. Associar-se com ser companheiro, ser um amigo especial. porém, nós sempre temos que olhar para as escrituras e analisar qual é o uso mais frequente daquela palavra em outras passagens. E é isso que nós vamos fazer aqui. Como é que essa palavra pastor ou roi está sendo usada em outras passagens das escrituras? Então, vamos clicar aqui para ver no Velho Testamento como é que estas outras palavras estão sendo utilizadas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pesquisar. Aqui. Pronto. Vamos abrir aqui. Olha aqui. Em Gênesis 4 e 2, Abel foi pastor de ovelha. Então, tudo onde está verde aqui nessa parte, você está vendo aqui, é a palavra roi. roi é a mesma palavra que está lá no Salmo 23. E aqui, veja, está traduzido por pastor, pastores, pastores, pastores. Vamos ver mais. Isso só em Gênesis. Pastores, rebanho. A gente vai para Êxodo. Pastores, pastores, apacentava, apacentem. Pastores, pastoras. Já em Juízes, nós temos algo interessante. Em Juízes 14 e 20, a palavra roi, ela já é traduzido por companheiro de honra. Então, aí, aqui, nesse verso em específico, a palavra roi, que seria pastor, está traduzido, sim, como amigo. Mas é apenas aqui. Nós vamos tendo aí sempre relacionado a pastor e ovelhas. Por isso, eu digo para você que as traduções estão corretas nesse ponto aqui de colocar como pastor, porque tem tudo a ver, inclusive com o próprio Davi, que era pastor de ovelhas. Então, o mais correto mesmo é pastor. Então, o senhor, pastor, não faltará. Para encerrar e nós olharmos aqui o contexto desse salmo, que é um salmo muito bonito, você vai perceber que ele é dividido em dois grupos. O primeiro grupo é a visão do pastor com sua ovelha e o segundo grupo é do anfitrião com o seu hóspede. Ou seja, o senhor sendo representado como um pastor cuidando do seu rebanho, da sua ovelha, levando ela para águas tranquilas e pastos verdejantes. E o segundo bloco, ou o segundo exemplo, é o senhor como o anfitrião que está recebendo o seu hóspede com muita honra. e a gente pode ver isso do verso 2 até o verso 4, onde o senhor ainda está falando ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, aqui nós ainda temos a figura do pastor com a ovelha. E do verso 5 em diante é que nós temos o segundo bloco onde o senhor se apresenta como um anfitrião e o seu hóspede, colocando o seu hóspede em lugar de honra. Quando ele diz preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, obviamente que aqui nós não estamos mais na figura do pastor com a ovelha. E aí tem um detalhezinho que eu quero também chamar a sua atenção aqui para esta outra expressão, essa restante de frase que está aqui no verso 5. Unges-me a cabeça com óleo. Recentemente eu vi um banner bonito até, emocionante, explicando esta passagem nas redes sociais, explicando que esse unges-me a cabeça com óleo é porque o pastor ele pegava o óleo e punha na cabeça da ovelha, molhava a cabeça da ovelha para evitar as moscas de vir e depositar ali na cabeça da ovelha larvas e poder criar alguma ferida na cabeça das ovelhas e aí a pessoa fez até uma aplicação dizendo que esse unges-me a cabeça com óleo é o Senhor com o Espírito vindo e ungindo a nossa cabeça para que o inimigo não tenha poder de influência sobre nós. Uma interpretação um pouco forçada porque o texto aqui não está mais se referindo a ovelhas veja que o contexto mudou você tem que perceber isso quando está lendo do verso 5 em diante ele não está mais se referindo a pastor e ovelha ele está se referindo agora a figura do anfitrião e o hóspede então unges-me a cabeça com óleo na verdade quer dizer que o anfitrião aquele que está recebendo o hóspede ele o recebe com honra e unge a cabeça era um costume na época lá dos tempos antigos que quando um hóspede era recebido com honras e com muito respeito então o dono da casa ungia a sua cabeça com um óleo com um azeite perfumado então é isso que ele está dizendo aqui é uma posição de honra e quando ele diz o meu cálice transborda ou seja o anfitrião está suprindo as suas necessidades ali naquele momento o seu cálice está cheio ele tem suprimento ele está sendo servido e ele termina o verso 6 dizendo então que se o senhor é o meu pastor ele é o meu anfitrião e ele me cobre com todas estas bênçãos então certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e aqui ele diz eu habitarei na casa do senhor para todos sempre então esse é o contexto geral do salmo 23 eu queria apenas apresentar para você estas informações eu creio que é um salmo precioso mas muito mal interpretado nos nossos dias inclusive muitas pessoas usam esse salmo com um sentido completamente diferente do propósito pelo qual ele foi escrito e nós temos que tomar cuidado com essas interpretações se você ainda não está inscrito no canal se inscreva e também deixe seu like certo grande abraço e até o próximo vídeo o o o o o o o o o